Deixa eu falar uma coisa pra você que gosta de MMA, meu amigo. O assunto agora é Rei da Selva Combat 5. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas, combates intensos, Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Hoje é dia de cinturão, meu amigo. Hoje tem cinturão, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Obrigado, bom dia. É você o guardião desse cinturão? É, tô segurando, esperando aí quem que vai ser a dona desse cinturão aí. Que beleza, hein? A dona é exatamente porque hoje a Marcela Asmais tá muito bem acompanhada. Desde cedo ela tava empolvorosa, né? Tava empolgada, porque nada mais, nada menos, ela está na companhia de Maiana, a Kelly. Pois é, Amaral. Eu tô desde cedo, já que a concorrente dela não veio, quem vai disputar com ela não veio. Eu que vou encarar a Maiana hoje, viu? Agora, Samy, rapidinho, viu, Vão? Precisava ver a gente ensaiando como é que eu ia encarar a Maiana, né? Tava eu e o Amaral lanchando lá, falei, o Amaral, eu quero nem saber. O Samy diz assim, não pode encostar, eu vou encostar. Aí o Amaral disse, cuidado com o reflexo, que ela pode virar a mão. Eu falei, não, mas eu vou fazer assim, ó. Vou encostar, tá, Maiana? Lá vai, lá vai. Pronto! Não tem reflexo, que ela tá avisada. O Samy armou comigo lá fora outra coisa. Daqui a pouco você vai vir. Daqui a pouco você vai vir. Vamos lá, 11 horas e 30 minutos. Maiana, como é que tá o treino? Ah, bom dia a todos, bom dia telespectadores, bom dia Márcia, bom dia Amaral. Então, o treino ele nunca para, né? Eu vivo disso, a minha profissão não é essa. Tá, eu, meu dia é isso, eu trabalho 8 horas como uma pessoa normal nos meus treinamentos. Então, eu tô pronta, tô, os dois dias pra pesagem agora, então são os dois piores dias, mas eu costumo dizer que são os melhores, que é o sofrimento, porque a luta é a diversão, né? Tá passando fome já, Maiana, não? Eu tenho acompanhamento da minha nutricionista. Eu sei que não tem muita dificuldade pra perder, né? Nossa, eu baixo 15 quilos, gente, é uma coisa muito profissional. Até um beijo, doutora Alessandra, obrigada pelo acompanhamento. Então, a nutricionista, ela trabalha nessa parte e acaba já se tornando mais fácil, né? Mas não é prazeroso. Quantos anos de luta que você tem? Eu treino há 8 anos, mas para a luta profissional há 3. Eu comecei fitness assim como vocês, que eu vejo, eu sigo vocês no Instagram, viu, gente? Mas o Amaral, tá? É, mas a Márcia também, ela manda ver o que eu já vi. De vez em quando tenta, né? Então, eu comecei assim. Aí depois fui pegando gosto e há 3 anos eu luto pra luta profissional. Eu luto profissionalmente há um ano e meio, porque eu vou fazer essa terceira luta, tenho um ano e meio, né? Eu acho que a gente, eu vou falar dos apoiadores da Maiana, que rápido, antes da gente ver o vídeo da Maiana. Maiana trouxe uma camiseta. Ah, trouxe a camisa, inclusive eu trouxe pra vocês, já tá aí com vocês. As nossas já estão aqui separadas, viu, Amaral? E essa aqui vocês vão ver, não sei de que forma, um sorteio, né? Pra os telespectadores. Abrei, bacinha. Vai ser junto com o pessoal que tá competindo aí com as fotos, quem tá mandando as fotos, né? Também vai levar a camisa aqui. Essa aqui é uma camisa G. Olha só que show de bola. Linda. E a gente, a gente ontem trouxe aqui... Eu tô levando a cimento disso que tá afim da camisa aqui. É, Amaral dá a tua, a minha não vai caber. Olha só, a gente tava falando, vou falar dos apoiadores da Maiana, porque eu acho importante. Ontem nós trouxemos aqui, né, Amaral, o Ronaldo, que é um lutador de jiu-jitsu pequenininho, mas que tá ali, já tem 14 anos, já levou muita medalha por esse caminho todo aí e está sim patrocinador. Então, quando a gente encontra apoiador, é importante que a gente diga, que a gente fale os nomes deles, né, Maiana? É, então, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, porque Deus abre as portas, e agradecer também aos meus patrocinadores e apoiadores. Sem eles, seria impossível eu ter esse sonho, sem eles seria impossível eu estar aqui. Então, obrigado a todos, eu talvez vai esquecer algumas... Maiana, fala o nome, fala o nome. Posso falar? Pode. Pode pra mim, Márcia. Quero agradecer a Bioestratos, que tá comigo, a MAP Linhas Aéreas, MacPel, a minha top life, minha academia top life, a Dell Academy, que é a minha apoiadora. Isso. Eu tenho a Força Construtiva, Atos Fightwear, eu tenho o Shalom Festa, gente, eu sou muito feliz nessa vida. Leo Tatu. Eu tenho o Leo Tatu. Lei de Família. Lei de Família Buffet. Geralmente, a gente tem o nosso site. Gente, eu sou muito feliz, eu quero agradecer a Deus por isso. E tem festas, alguma coisa grátis? Shalom Festa. E por favor, o que é isso? Dá uma coisa aqui pra mim, Maiana. Quem quiser seguir a Maiana, vai lá, arroba a Maiana Kelly Underline Kelly. Olha, me sigam no Instagram, tem sempre promoção lá. Se é pra falar, a gente fala logo tudo, né? Lógico, obrigada. Hoje eu passo, quero agradecer o programa agora, né, que tá sempre abrindo esse espaço pra os atletas e através desse espaço é que a gente vai buscando e adquirindo tudo isso. Eu vou customizar minha camisa e vou correr na Ponta Negra com ela. Ah, linda. Vem se meter comigo. Bora ver o treino. Volota aí o treino da Maiana. A preparação sempre é muito forte. Ela nunca para. Termina uma luta, volta os treinos normais. Aqui na Top Life o treino com o professor Cristiano Carioca é sempre muito forte, o professor Willian. Então a preparação sempre é forte. Não tem um momento que eu diga que não é forte. Eu já tenho o título Rainha da Selva, agora eu quero esse cinturão. Vou ter esse cinturão. Esse cinturão vai ficar no estado do Amazonas porque esse cinturão é daqui. O evento é daqui. E eu não vou abrir mão dele pra ninguém, nem pra outro estado, nem pra outra pessoa. Esse cinturão é meu. O Rei da Selva, se não é o melhor, é um dos. Está no topo aqui do estado. Ele tem abrido muitas portas pra mim. Abriu bastante. No primeiro evento que eu lutei pra cá, eu tenho tido muitos convites pra patrocínios, coisas que são muito difíceis aqui no estado, talvez até no Brasil inteiro. Mas hoje eu consigo viver de patrocínio, consigo viver da luta, graças a Deus. E eu devo muito isso ao Rei da Selva. Ju, eu quero te dizer que eu tenho certeza que tu tá treinando. Eu também tô treinando, como sempre treinei. Vai ser uma luta muito boa. Eu quero que você venha pro Amazonas pra você conhecer qual é a raça do índio, como eu. Sou daqui, sou do norte, vou forte. Então venha forte também, porque esse cinturão é meu. Tá aí, show de bola. Essa é a Maiana Kelly que já deu recado pra Ju, viu, Amaral? Tá certo. Olha, eu gosto de ver a força da mulher do norte, viu? Ainda mais muito bem representada. A Maiana colocou aí pra você que tá acompanhando na tela o detalhe dessa luta contra a Ju Moura. O que a gente traz aí no momento principalmente em que a Maiana falava dos patrocinadores? Que todos esses apoiadores e patrocinadores são resultado da competência dessa grande lutadora que vem se tornando a cada nova luta a Maiana Kelly. Você concorda com isso, Sérgio Dias? Com certeza, né? A Maiana é uma atleta bastante exemplar, né? Uma atleta aí que tá no nível. A gente recebe muitos e-mails de outros sites também acompanhando. A Maiana tá no ranking aí entre as três melhores da região norte e nordeste. E creio que quando ela, se Deus quiser, sair vitoriosa dessa luta aí, vai subir mais uma escada aí e vai estar entre o topo aí e, se Deus quiser, também representando a nossa cidade lá fora. É uma das lutas mais esperadas porque ela é a rainha da selva hoje. Ela representa isso, né? E esse cinturão é o que tá em jogo, não é isso? É, esse cinturão aqui é o cinturão de 61 quilos, feminino, né? Que vai estar disputa entre a Maiana e a Ju. A Maiana representando nossa cidade, nosso estado. Cinturão pra gente, meu amigo Fandami. Mostra o detalhe aí. A Maiana já brilhou o olho ali, Fandami. Já quero. E a gente modernizou um pouco o cinturão, né? Por evento, né? Característica nossa, da nossa cidade. E tá bastante comentado esse cinturão aí, um modelo novo agora. Bacana, gostei também do design, cara. Ia ficar bem em mim. Pega ali o teu ali, ó. Pega ali, ó. Uma pena que eu teria que lutar com nada mais, nada menos do que Michel Sassarito, meu amigo. Eu não vou fazer isso com você. Não vou tirar essa invencibilidade. É claro que eu não vou lutar com você. Seria um... Tô brincando, cara. Seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Você é um grande campeão. Não é à toa que tá aí segurando esse cinturão. Então, fala pra gente da emoção de participar de mais uma edição do Rei da Selva. É a terceira, né? Você é tricampeão. Fala o microfone aqui, é pra todo mundo. A emoção é a mesma de cada luta. O meu prazer é lutar. Eu me sinto bem lutando, né? E a preparação tá muito boa. Tô na reta final agora, só cortando o peso. Acho que o pior que teve que passar foi o treino duro. Só ia chegar lá no sábado e dar o meu melhor. E sair vitorioso e trazer essa vitória pra Manaus. E me falaram o seguinte, Michel. É que você tem, especialmente, alguns motivos a mais para lutar e vencer. Quantos filhos você tem? Graças a Deus, só uma. E dá trabalho, a garota. Eu tive informação que tem mais. Não, só uma. Mas já é o suficiente. A casa caiu pro Sassarito, hein, pessoal? Olha, sabe que jornalista tem fonte. Tá chegando aqui a informação que tem mais curuminha aí pra essa história. Tá desaparecido, então, que eu não conheço, não. Só tem uma que vale por 10. Desestruturei o Sassarito Brincadeira. Vamos acompanhar aqui na tela como é que tá o treino desse grande campeão. Quando chegamos a 11 horas e 38 minutos. Solta aí, diretor. Meu coração tá ótimo. Eu tô treinando muito. Meu cape tá sendo muito bacana aqui na academia. Tô treinando de manhã, à tarde e à noite. Tô arreitando os treinos tudo direitinho pra não dar o over-treino. Eu venho agora de uma vitória e tô vindo pro Rei da Céu com bastante otimismo. E atrás de um no-carrote cake, aqui é a minha terra, vou dar o meu melhor. Tô tá com um atleta aí bastante experimentado. Tem mais de 60 lutas. Um atleta de fora. E espero descender meu suturão bem. Eu tô bastante otimista. Tô otimista aí pra localtear, pra finalizar. Tô fazendo uns treinos muito bacanas mesmo aqui na minha academia. E espero representar Manaus bem. O Rei da Céu foi uma grande oportunidade. É um dos maiores eventos aqui de Manaus. E tá me dando essa oportunidade aí de disputar. Disputar não, de defender meu título. E eu espero defender bem. Tô bastante otimista mesmo pra essa luta. E espero no localtear. E aí galera de Manaus. Vamos assistir o Rei da Selva dia 20 de junho aqui em Manaus. Vou lutar com um atleta de fora. Bastante experimentado e já lutar com o atleta do UFC. E eu espero fazer meu nome aí. E subir mais um degrau na minha carreira. Não passando por cima de ninguém, mas ganhando meus passos. Bacana, esse é o Michel Sassarito. Sassarito, sabe que o Cristiano tava me falando aqui, que gravaram essa entrevista com você, utilizaram a grua. A grua é esse instrumento que você tá vendo ali, aquele outro ali atrás, olha. E a câmera fica lá na ponta, porque devido a sua altura, é claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Atleta mais alto, tem mais facilidade, tem mais vantagem na hora da luta, na sua opinião? A vantagem eu digo que é na trocação, mas na parte de solo, assim, de derrubar, parte de grappling. Eu acho que os atletas menores têm mais chance de chegar mais perto e conseguir. Mas o treino tá bastante duro aí, eu tenho treinado bastante a defesa. E espero chegar lá e dar o meu melhor e ser vitorioso. Bacana, Michel Sassarito tá aqui com a gente 11 horas 41 minutos. Tá aí no detalhe pra você, Michel Sassarito vai enfrentar o Ari Marcel Chocolate. E eu espero que o Chocolate leve pra casa um chocolate do Sassarito aqui entre nós. 11 e 41 minutos, o Chocolate é de Pernambuco, vai vir aqui e vai pegar um couro maluco. Já terra e meio pro Sassarito. Vou chamar o Sassarito e a Maiana aqui pro meio. Hoje não vai ter a tradicional encarada, porque acredito que nós não temos aqui pessoas à altura pra encarar esses dois atletas, que eu admiro muito. Maiana, por favor, fica aqui à frente. Sassarito também. A gente vai fechar com a imagem dos dois campeões que estão conosco aqui no programa agora. O programa da sua comunidade. 11 e 40 minutos. Rei da Selva, segura a Samy Dias, segura porque ela tá ávida, tá? Arisca querendo esse cinturão. Esse é o Rei da Selva que você acompanha com exclusividade na tela do programa agora. Obrigado pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.